A outra pendência do Ministério da Saúde, que até o vereador pediu aqui uma indicação para negócio de melhorias sanitárias e só se for com recurso próprio, senhor vereador, porque o município está inadimplente com dois convênios de melhoria sanitária domiciliar, o convênio 628552 e o convênio 633642, conforme o portal da transparência. Um convênio de uma das benfeitorias sanitárias no valor de 900 mil reais do início da vigência 2007 e o outro convênio de 141 mil reais, também com início de vigência de 2007. É por isso que está no cálculo essas pendências do Ministério da Saúde sobre prestação de conta.